Com 46 anos de existência, a Saniagua atende hoje mais de 5 milhões de habitantes em todas as regiões do estado. A Regional de Palmeiras de Goiás, composta por 14 municípios, recebeu nos últimos 15 anos mais de 81 milhões em obras de saneamento. E a previsão é que mais de 26 milhões ainda sejam investidos nos próximos anos. O município de Palmeiras de Goiás, que se destaca pelas tradições como as cavalhadas, encenadas anualmente, tem recebido investimentos para a estabilização do sistema de abastecimento de água. As obras atuais preveem a complementação da captação do Rio dos Bois, a construção de uma adutora de água bruta, uma nova estação de tratamento de água, além de interligações e reforços ao sistema já existente. Cesarino, que já conta com 100% de atendimento com água tratada, começa a receber investimentos na implantação do sistema de esgotamento sanitário. O projeto contempla 56 mil metros de redes, que vão gerar 1.800 novas ligações. O sistema prevê ainda a construção de uma estação de tratamento de esgotos no município. O sistema prevê ainda a construção do sistema de atendimento com água bruta, um aplicativo de água, e 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 um aplicativo de água.